Eu não mereço ficar com você Eu não mereço ficar sem teu amor Tudo que fiz foi para te agradar E você me faz de gato e sapato Eu não mereço ficar com você Eu não mereço ficar sem teu amor A noite cai Você me liga dizendo que não vem Meu coração atropelado Fique imaginando algo Que não tem na cabeça de chifre de um alguém Que não tem na cabeça de chifre de um alguém Que não tem Você me liga dizendo que está Com as amigas eu fico me martirizando Sonhando Acordado dizendo Será com as suas amigas Você me liga dizendo que está Com as suas amigas eu fico me martirizando Chorando pelos cantos Pelo seu amor Eu não mereço ficar com você Eu não mereço Eu não mereço ficar sem teu amor Eu não mereço ficar sem você Eu não mereço Eu não mereço O seu amor Eu não mereço Eu não mereço ficar com você Eu não mereço Eu não mereço Ficar com teu amor Peririri, pororo, pororo